Mais um dia maravilhoso, o sol que está aqui dando energia e alegria de sabermos que estamos vivos, vivos assim com a natureza, eu sinto Deus bem pertinho de mim falando pisciu, pisciu no meu ouvido e falar que a saúde do planeta Terra está se curando em todos os pontos. Eu quero deixar meu abraço para o planeta Terra, Mãe Terra, principalmente para os pais, que daqui um tempinho vai ser o dia dos pais, mas dia dos pais são todos os dias, né? Então, gente, eu quero pensar em me vestir, em sentir, me despir de paz, de saúde, de amor, de alegria e ouvir os cantos dos passarinhos. Olha que delícia, os passarinhos cantando, é um bem maior, né? É o Dom Supremo que está aqui. Lógico que Deus está até na pequena poeirinha, como diz o José Rui Ganda, que escreveu um livro maravilhoso. Parabéns, José Rui Ganda. Parabéns a todos que estão administrando o nosso país, os presidentes, os vereadores, governadores. Que Deus abençoe e ilumine todos, 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 principalmente Guarulhos, que é uma terra de fé, de muita esperança. O Brasil que ilumine o mundo inteiro, principalmente os trabalhadores, que cuidam da agricultura, de nossa horta. Parabéns, Guarulhenses. Parabéns aos feirantes, a Maria de Fátima Cordeiro da Silva, que está na feira, toda quinta-feira, perto do Colégio da Inhamade, que fica na Avenida Esperança, 191 Guarulhos Centro, esperando por você. Então, eu estava pensando que a gente tem que dar muito valor, né? Muito valor aos índios e aos negros. Graças aos índios, que nós temos as primeiras, as primeiras farmácias naturais. O índio que sabe plantar e sabe o que é bom. E é do nosso índio, do nosso negro, que tanto trabalhou para o Brasil, né? Os negros vindos da África. Parabéns aos negros e às negras. Parabéns aos índios, que tudo que nós temos começou, é lógico, desde a Idade da Pedra, que nós tínhamos adornos que eram feitos pelos índios e até o homem da Idade da Pedra, né? De dentes, de animais e penas. Enfim, todos os adornos que os índios usavam e desde a Idade da Pedra. E hoje eu sinto que tudo está na natureza, né? Você compra um tecido que tem beija-flores, que tem flores. Então você vê a natureza dentro dos tecidos, dos adornos. Não importa, não precisa ser joia. Adornos naturais, feitos das nossas flores secas, dos nossos tecidos, né? Parabéns ao brasileiro, que nós exportamos essência das rosas, rosas antigas, que vai para a França para fazer os grandes perfumes, né? Perfumes internacionais, mas que sai do Brasil. O nosso tecido linho, que sai daqui e vai para fora do país, o algodão puro. Porque todo mundo hoje pensa em conforto, né? A gente não quer nada artificial. Porque a roupa que tem química artificial, você transpira muito. Então o algodão, o algodão que está aqui no nosso país, a essência do perfume das rosas e de outras flores, que vai para Paris, para a França. Isso é muito bom. E saber que a nossa terra é uma terra boa, é uma terra firme, de fé e de esperança. Que nós, nós todos, devemos agradecer a Deus, ao Dom Supremo, como você queira que fale, ou então o arquiteto, o grande arquiteto da natureza que é Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico muito agradecida a tudo que eu tenho, a tudo que eu sou, aos meus pais e a Deus. Agradecer a família que eu tenho, as minhas netas, os meus gerros. E o Paulo Camprega, que está no Einstein, é hematologista do Einstein, e eu vou ver se um dia eu consigo entrevistá-lo. Hoje ele é paizão, ele e a Aline estão lá ninando a Nina, a menina linda, minha neta, ninando para que ela durma. Se tiver um tempinho. Se não, eu vou falar mais um tempo, falar que Colégio Nainha Madi, fica na Avenida Esperança, 191, esperando por você. O telefone lá é 2440-1800. Procure, entra no Colégio Nainha Madi, entra no Google, vê, Colégio Nainha Madi, já vai começar as provas de bolsa. Eu não sei direito qual vai ser o dia, mas entra no Nainha Madi, ou entra nas nossas festas particulares, e nas festas que tem no colégio aqui, na fazenda do Colégio Nainha Madi, que é uma bênção de Deus, é uma bênção desse sol, que me ilumina, me aquece. Eu muito obrigado à lua, que eu sinto a lua entrando na minha janela, me dando alegria, me iluminando, que junto da lua, eu sei que tem todos os nossos entes queridos, meus pais, o Nainha Madi, os pais do Nain, enfim, meus primos, meus tios, minhas tias, meu vovô, minha vovó do lado materno e paterno, enfim, a todos os descendentes que constroem o mundo, que constroem a história de Guarulhos. Todo mundo constrói a história de Guarulhos. Então, aqui eu fico o meu abraço, e lembre-se, Colégio Nainha Madi, Avenida Esperança, 191, Guarulhos 100, 2440.800. Um tempo que vai entrar agora o comercial do colégio. Beijos. E aí E aí Obrigado.